Conforto, estilo, sofisticação, aconchego e personalização para a sua casa. Tudo Up visitou um apartamento no edifício Garnet, decorado pela arquiteta Luciana Rando, em parceria com a Faine. Oi, meu nome é Luciana Rando, eu sou arquiteta e decoradora e hoje vou mostrar para vocês um apartamento aqui no Garnet, que eu fiz para uma cliente muito querida e em parceria com a Faine Decor. Então a gente vai mostrar um pouquinho para vocês o que vocês podem encontrar na Faine. A composição que a gente fez nessa sala foi com uma linha de um sofá mais despojado, porém requintado. Então o tecido é um linho que dá o requinte para ele, o design dele é um design bem moderno e as almofadas têm o requinte que a gente precisava para finalizar o toque aqui nessa sala de estar, é uma sala de estar e TV. É muito importante, eu acho, quando a gente vai comprar um sofá, a gente poder experimentar o sofá, a poltrona, porque principalmente aqui que a gente utiliza como sala de TV, ele tem que ser confortável, além de bonito. Então, para mim e para o cliente foi muito fácil, porque a gente teve isso tudo ali praticamente de braços abertos para a gente poder escolher. Embora a gente tenha trabalhado com cores neutras, que são cores mais suaves, ela trouxe esse clima acolhedor, né? A gente trabalhou com a madeira, então os móveis têm alguns detalhes de madeira, a mesinha lateral, tem detalhe em madeira, em alguns objetos, que é onde a gente vai pontuando e fazendo equilíbrio para que a gente tenha esse espaço acolhedor. Nós estamos agora na varanda gourmet. Essa varanda nós fizemos também de uma maneira bem despojada. É despojada, mas tem um pouquinho de requinte nela, porque a proprietária é bem requintada. Então, o que a gente trabalhou? Com uma cadeira com telinha, que hoje a gente tem usado muito telinha, ela voltou com tudo. E ela fica numa versão bem contemporânea, né? Não é igual a gente tinha antigamente, a telinha, que era aquela coisa mais tradicional. Ela tem uma versão agora com uma nova leitura. A madeira, de novo, que eu falei para vocês, que a gente retomou ela nos móveis. Essa mesa em laca, para proteção, como era uma varanda gourmet, a gente trabalhou com um vidro extra clear, que ele faz com que a tonalidade que a gente escolheu da laca, ela seja realçada e evidenciada do mesmo forma como se você estivesse vendo ela só na laca. E esses acessórios, enfim. A varanda toda gourmet, a gente fez também de uma maneira despojada para que as pessoas se sentissem bem, se sentissem à vontade, com uma vista linda, que vocês já vão ver que a gente vai mostrar aqui para vocês, da área externa, vendo o céu e podendo ter uma refeição com uma qualidade melhor. Faz muita diferença o local onde você faz as suas refeições. Tem gente que tem uma sala de jantar linda e faz a refeição dentro da cozinha, onde você só tem paredes e não tem visão nenhuma externa, né? Eu acho que a qualidade do local, o visual que você tem, acrescenta para que você tenha uma refeição mais gostosa, que você fique mais aberto para conversa, para um relaxamento, para uma refeição com mais qualidade. A proposta desse apartamento foi de integrar as áreas dentro dele para que as pessoas se encontrem quando elas estão nele, né? Então a gente fez a área de refeições integrada aqui com a sala de TV, para que a hora que a pessoa esteja à noite conversando com a pessoa que é parceira ou parceiro dela, eles possam ter um encontro real, né? Não fica assim, um no ambiente e o outro no outro ambiente. A gente faz esse compartilhamento entre os ambientes. E aí, gostaram da visita nesse belo apartamento que a gente fez hoje? Logo, logo a gente se encontra de novo numa outra casa, numa outra residência, quem sabe no seu espaço. Rodada de negócios do Rotary Club Americana. A primeira edição do evento foi um sucesso e reuniu mais de 100 empresas para a troca de cartões, intercâmbio empresarial e muitos negócios. A ideia é essa aqui, já é a segunda vez que nós fazemos essa rodada de negócios, justamente os empresários que têm esse ramo de negócios reconhecidos. Um dando um cartão para o outro, passando informação, mostrando o seu produto, para que com certeza, futuramente, deverá sair alguns negócios. Como que é para o Rotary dar esse pontapé inicial e promover essa integração? Isso é importante, né? O Rotary Club, já no mundo inteiro, é integração realmente. Em todos os aspectos, em toda a sociedade, integração. Então, dessa maneira que aqui você pode ver, tem várias pessoas que não se conhecem. Nós não sabemos o que a tal pessoa faz, qual é o ramo de negócio. Então, isso aí é muito importante para o Rotary, para unir cada vez mais. E, quem sabe, futuramente, comparecer às reuniões de Rotary para ajudar a comunidade também. É um dos objetivos que o Rotary tem como clube de serviço, de ajudar a comunidade a fomentar serviços, a fomentar a união entre as empresas, o conhecimento dessas empresas, os serviços que elas prestam. Então, isso, o Rotary está trazendo esse cimento para que essas empresas possam fomentar mais negócios dentro da cidade, trazendo impostos, gerando empregos e assim por diante. É muito gratificante, né, Wagner? Trazer um pessoal de fora do Rotary e também outros rotarianos de outros clubes, outras cidades, tem gente até de Itu aqui também, né? E reunir esses empresários para conhecer um pouquinho o que é ser rotariano, o que é o Rotary, né? É um clube de serviços que faz ações pensando na nossa comunidade local e também nacional e até mesmo internacional, né? E é muito bacana de trazer novas pessoas com novas ideias e daqui, além de vários negócios que sairão, quem sabe também não podem sair alguns rotarianos novos também, né? Metas de vendas? Só não bate quem não quer. Esse foi o tema da palestra que o professor Marcelo Baratela, mentor e acelerador de vendas, trouxe para a Americana. O Baratela é um expert em vendas e ele tem divulgado o trabalho dele em todo o país. Ele tem uma experiência muito grande em grandes empresas de grande potencial e a ideia é plantar isso nas cidades aqui da nossa região e também de todo o país. Ele começou por Americana, aqui na região é o primeiro que ele está fazendo e dessa palestra vai surgir o Masterclass, que daí ele vai fazer algo mais pontual, uma imersão para o pessoal poder ficar mais a par do que é o finil de vendas e da marca dele, que é a ideia de estratégia de venda, ensinar para o pessoal como vender melhor e como bater metas todos os dias. E aí a gente está aqui para organizar esse evento, trazer o público de Americana, tivemos aqui um público muito legal, muito bacana para uma quarta noite chuvosa, então é um prazer estar trabalhando com ele nesse evento e também nos próximos que nós faremos aqui na nossa região. Hoje vai ser um encontro bem bacana, a gente vai fazer uma palestra aqui como é que você pode bater as metas da sua empresa, do seu negócio, todos os dias. Então a gente vai reunir aqui vários empresários de Americana para esse momento, um momento diferente, um momento para a gente integrar as pessoas, é um momento de networking também, mas é um momento para pensar como fazer diferente, como inovar, como pegar as coisas que eu já tenho, como é que eu melhoro e eu crio vantagem para os meus negócios. Como é que eu posso atrair mais gente para o meu negócio? Como é que eu posso ganhar mais negócios novos? Como é que eu posso multiplicar as oportunidades dos meus negócios? Então mostrando um método simples, prático, que eu estou realizando isso no Brasil inteiro já há muitos anos, depois de treinar mais de 120 mil pessoas em mais de 500 empresas em todo o país, eu estou trazendo isso para a Americana porque a Americana merece, ela está crescendo muito na prestação de serviços, na saúde, em muitos outros ramos e por que não fazer com que os empresários entendam que possam ter mais e mais lucro nos seus negócios. É para isso que a gente está aqui hoje. Essa proposta começou, Wagner, essa ideia, na verdade, de trazer para a Americana e região o Baratela, começou num processo meu de fazer o curso dele em Campinas e de gostar muito. Tenho 20 anos em vendas, fiz um treinamento específico de um ano em vendas, então quando a gente treina muito vendas, a gente acha que já viu de tudo. E aí eu fui numa palestra dele, despretensiosamente, em Campinas e saí de lá de queixo caído e entender o que é o processo dele. E eu sempre gostei muito de vendas porque vendas muda a possibilidade das empresas realizarem seus objetivos e das pessoas realizarem seus sonhos, é o que ele acabou de falar lá dentro. Então eu queria trabalhar com isso, aí eu fiz uma proposta para ele e a gente trouxe para o Americana porque o Baratela é um cara muito conhecido, no mercado industrial, na área corporativa, as empresas contratam ele demais. Se você entrar no Google dele e digitar Marcelo Baratela no Google, você tem as três primeiras páginas inteiras dele, só que o conteúdo estava todo espalhado. Então a gente fez um trabalho de unificar essa comunicação dele através da RTZ e trouxe ele para o Americana como a primeira cidade, por ser a cidade da RTZ, a nossa cidade, trouxe como uma proposta piloto, para o pessoal conhecê-lo e agora a ideia é ser itinerante. Nós vamos para várias cidades levar esse conhecimento para o micro e para o empresário médio. Eu achei bastante interessante, acabei conhecendo o Marcelo Baratela através do meu sócio, o Daniel, e eu me apaixonei pela metodologia de ensino dele, a metodologia de como ele faz a gente bater meta todos os dias. E foi um recorde de adesão, né? Sim, foi sim. Até nos surpreendeu essa questão da adesão para essa palestra. E a gente espera que a gente possa bater a meta do Masterclass dele também com isso. Trazer essa inovação em vendas para a cidade, para toda a região aqui, para nós. Mais de 60 profissionais da arquitetura unidos pela solidariedade na segunda amostra Top Decoração realizada pela Top Decor Americana. A amostra vai decorar e transformar os 25 ambientes da nova sede da Coasege. O coquetel para o sorteio dos ambientes foi marcado pelo engajamento e pela empolgação. É muito prazeroso para a associação que está participando junto com os profissionais de um projeto social bacana, onde eles vão poder mostrar seu trabalho. E ao mostrar seu trabalho, está fazendo, de certa forma, né? Ou ajudando essa entidade que acolhe crianças, né? E a gente fica muito honrado de poder fazer parte junto a Top Decor, junto a esses profissionais com o número recorde de adesão. A gente fica muito feliz com isso. Foi bem bacana. Dando continuidade no Top Decoração, que é um projeto social da Top Decor, nós iniciamos hoje o sorteio dos ambientes da segunda amostra. A entidade beneficiada é o Coasege. É um prazer para nós estar podendo, nessa noite, ter uma adesão significativa dos profissionais. Superou nossas expectativas, porque são 25 ambientes e nós temos aqui hoje mais de 40 profissionais. Isso significa que os profissionais, eles estão aderindo, eles querem participar. Essa parte do voluntariado é muito importante, não só para quem participa, mas vai beneficiar toda a sociedade de Americana. Para nós é uma satisfação muito grande poder estar aqui nessa noite, com esses profissionais, abraçando a nossa ideia, e vai beneficiar com certeza as crianças aqui da cidade de Americana. É o começo de um sonho realizado. Então nós estamos extremamente felizes, porque o que a gente quer é que nossas crianças possam conhecer um ambiente gostoso, um ambiente bonito, que eles comecem a ter outros valores, outros conhecimentos, conhecer de fato o amor. Então, para nós é o começo de uma realização material, mas que nos vai ajudar muito emocionalmente. Uma das principais funções do arquiteto é prezar pela função social dos espaços da cidade. Então, aqui nós vamos ter a oportunidade de estar projetando um ambiente que vai acolher pessoas tão importantes e que precisam da ajuda de todos. E com isso nós vamos estar cumprindo o nosso papel social, que é de transformar os ambientes, proporcionando bem-estar, proporcionando qualidade de vida e incluindo a questão de saúde também, saúde mental e saúde física. Então, a gente acredita que o Hall de Circulação é um ambiente de recepção. Então, ele é um ambiente importante para estar acolhendo as pessoas. Qual que vai ser a expectativa para o Hall de Circulação? Nós acreditamos que o Hall, normalmente, sempre, é o primeiro ambiente, é o de entrada, é o impactante. E nós acreditamos que, como é um ambiente de recepção e de abrigo, nós temos a necessidade de criar um ambiente mais agradável possível na entrada, para que as pessoas se sintam acolhidas e, então, poder desfrutar dos outros ambientes. Então, a gente está muito feliz, nós vamos usar bastante materiais, assim, reaproveitáveis, a gente vai usar bastante madeira, pallet, que eu acho que é importante, né, a gente está... buscar um ambiente agradável para essas crianças e para esses funcionários que vão estar usando. E para você, Natália, como que está sendo participar do projeto? É a primeira vez que eu estou participando, estou muito feliz, empolgada. Vai ser muito legal, vai ficar muito bacana. É uma forma da gente trabalhar, além de ser nessa área social, demonstrar também um pouquinho do nosso trabalho de uma forma diferente, interagindo um pouco também com esse networking, que a gente gosta bastante das parcerias com os outros profissionais. Nós pegamos o corredor, né, corredor de entrada e o banho especial, que é um banheiro que, às vezes, muitas vezes ele é um pouco isolado, ninguém dá tanto valor, então a gente vai fazer algo bem bacana nele.